Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Tamo aí pra mais uma análise em loco, logo depois de Santos 0, Palmeiras 0. Saudade de comemorar gol, né? Saudade de comemorar gol. O Gui ainda conseguiu ir nos outros jogos, viu alguns gols. Eu não vi nenhum gol do Santos até agora esse ano. Tá difícil, cara. Tá meio triste ver esse time. Porque hoje foi bom. Porque o Santos apresentou esse ano, hoje foi bom. Mas se hoje foi bom, o que é ruim? Pois é, mano. A gente tá começando a nivelar tudo por baixo pela situação que tá, né? Tipo, foi bom um 0x0 contra o Palmeiras. A gente entrevistou muita gente antes do jogo. Os caras estavam esperando, tipo, falaram, ah, eu vim aqui mais pra torcer e tal. Mas tô esperando um atropelo hoje do Palmeiras, coisa assim. E até que não foi tão ruim assim quanto a gente imaginava. Eu acho que a principal mudança do Santos dos últimos jogos pra esse de hoje foi a vibração. Então, mano, o time deu raça, foi atrás, brigou pelos lances e não deixou o Palmeiras se impor contra o Santos. A gente conseguiu se impor contra eles, dominou mais o jogo, mas não criou nada. Eu não lembro de uma defesa do Everson, tipo, de nenhum dos goleiros praticamente. Acho que não teve chute no gol nesse jogo, não tem que ver as estatísticas. É, tipo, no primeiro tempo, beleza, a gente jogou bem e tudo mais. Foi uma intensidade muito maior do que a gente tava acostumado nos últimos jogos. Só que aí no segundo tempo, mano, caiu muito isso, substituições questionáveis. Pra não dizer substituições erradas, né? Burras. E o Santos, mano, o Luiz Felipe querendo entregar lá atrás, puto, um Deus nos acuda, as laterais frágeis. Todo mundo que tava em volta de mim aqui, bancada fora do Luiz Felipe, se adora um clássico pra entregar, porque ficou na memória da torcida que era entregada dele no ano passado contra o Corinthians e hoje ele forçou. Assim, sorte que não era um dia bom do Palmeiras também, que se eles tivessem mais ligeiros, era entregado do Luiz Felipe. Eu esperava mais do time do Palmeiras também, tipo, eu achava isso, eu vim com uma expectativa muito baixa aqui. Não tanto pelo que o Palmeiras tava apresentando, mas um pouco pelo que eles estavam apresentando. Tipo, eles tão tentando encaixar e tudo, mas muito mais pelo que a gente vinha apresentando. Tipo, mais uma vez, como você quer fazer gol, você não finaliza, você não chuta pro gol, não vai sair gol. O Santos, tipo, beleza, chega algumas vezes no ataque e tudo mais. Hoje chegou bastante, acho que foi a vez que mais chegou no ano, praticamente. Mas não finaliza, não acerta o último passe, a última finalização. A gente tá tão zicado também que umas horas, tipo, acho que foi o Arthur Gomes. Alguém deu um passe pra ele na entrada da área, ele ia chutar, só que bate... Não sei se ia ser gol, foi o Arthur Gomes. Não, mas tava indo na direção. Tava indo na direção do gol, mano. Mas, enfim, a gente tá zicado. Aí teve um rebote do Sacha meio de bicicleta, assim, o goleiro pegou meio fácil, mas, nossa, eu acreditei na hora, eu fiquei iludido. Sim. Porque é isso, o Santos continua iludindo a gente. Apesar de toda insatisfação, a gente continua insatisfeito. Pela primeira vez, praticamente, no ano, a gente vê um pouco de evolução do último jogo pra esse. O que a gente fala desde o começo do ano é assim, a gente não ia cobrar, não ia cobrar resultado. Porque a gente ia cobrar a partir do dia 3 de março, estreia na Libertadores. Ó, eu tô assim, ó. Faltam 3, 4 dias. Eu tô assim pra estreia da Libertadores, sinceramente, mano. A estreia da Libertadores é na próxima terça-feira. A partir daí, a cobrança vai ser pesada. Porque foi o que a gente falou e a gente vai ser coerente com o que a gente falou. Hoje teve um pouco de evolução. Dá um pouquinho mais de esperança pra nessa Libertadores a gente chegar e, no mínimo, honrar a camisa. Não deixar os caras jogar em cima da gente que nem fez contra Ituano, que nem fez contra a Ferroviária. A gente continua insatisfeito, mas pelo menos tem um pouco de melhora. Mas não é o suficiente. Tem que melhorar muito pro próximo jogo. Porque aqui é o Santos. O Santos não sabe o que é ir mal numa Libertadores. A gente teve uma vez na fase de grupos, nos anos 80, que a gente caiu. Nas oitavas, no tapetão, todo o resto. O Santos é quarta, semifinal. Sim, até com o Jair Ventura, em 2018, a gente passou ganhando uns jogos fora. Beleza, alguns jogos ruins, mas, mano, camisa tem que pesar também. Eu sei que ultimamente tá difícil de falar, tipo, camisa e tudo. Porque os nossos adversários da Libertadores estão apresentando um futebol bom. A gente vai analisar ainda um por um e tudo. Mas, enfim, não vou mentir que eu tô preocupado, mano. Não vou dizer que eu não tô preocupado, porque eu tô. Mas acho que se continuar um pouco nessa pegada aqui, um pouco do que a gente viu no primeiro tempo, pra mais, acho que dá pra melhorar um pouco as coisas num grupo com, tipo, Delfim. Dá pra competir. Na fase de grupos, dá pra competir com o time que jogou hoje. Do jeito que jogou hoje, dá pra competir na fase de grupos. Mas não dá nem pra pensar em querer chegar na semifinal ou até ser campeão. Não, até nas oitavas se complica com um futebol desse, dependendo de quem pegar. E o grupo não é tão fácil quanto imagina. A gente já falou várias vezes isso. O Defensa jogando redondinho. O Defensa e Justiça jogando redondinho. O Delfim, tipo, pode ser o patinho feio do grupo, mas não é um time bobo. Enfim, vamos ver. Agora a gente... Não vamos falar tanto agora desse jogo, agora da estreia da Libertadores. Mais do que aconteceu hoje. Mas, enfim, fica aquele gosto de, tipo... Poderia ter sido pior, mas ainda tem muito, muito a se trabalhar ainda. Melhorou, mas isso ainda não é Santos. E outra. Eu acho que quando o Marinho voltar, ele no auge, acho que, cara, o time vai... Parece que vai ter uma cara melhor. Porque jogou o Yuri Alberto numa ponta hoje... Eu ia falar isso. A gente vai chegar e fazer o jogador por jogador hoje, por ser o time do jeito que tá. Mas o Yuri Alberto, eu gostei bastante. A gente sabe que ele é centroavante, que a posição de ofício dele é centralizada. Mas hoje, pela direita, horas pela esquerda também, ele foi pra cima. Ele acertou jogadas, ele conseguiu acelerar o jogo. Conseguiu criar algumas, não oportunidades claras, mas jogadas de ataque, que já era coisa rara pra esse time. E eu achei que o Yuri Alberto entrou muito bem. Tanto ele quanto o Raniel são centroavantes, mas jogando abertos. Eu gostei muito mais do Yuri aberto do que do Raniel aberto. Belo trocadilho, um trocadalha do carilho. Mas, enfim... E outra também, acho que o Soteudo, hoje, eu me decepcionei com a atuação dele. Ele errou praticamente tudo o que ele tentava. Mas, eu acho que, assim, ele foi um ótimo ponta esquerda, né, no último ano. E hoje, ele jogou muitas vezes a maioria dos jogos na direita. Eu acho que não utilizou um pouco. O que o pessoal tava lembrando na arquibancada, é que ano passado a gente tinha, no começo do ano, tinha o Rodrigo. Pô, cara, mano, dispensa falar do Rodrigo pela esquerda. Só que aí, quando ia jogar o Soteudo, o Sampone colocava o Rodrigo na direita só pro Soteudo na esquerda. Aí, o Soteudo vira, mano, o melhor ponto esquerda do Brasil, praticamente. E aí, ele vai pra direita pra jogar, pô, o Yuri Alberto na esquerda, pra depois entrar Sacha pela esquerda. É, o Sacha, mano, buscou bola no meio de campo, assim, na lateral, muito mais marcou do que... O Sacha, a gente vê ele muito mais... Muito cruzamento na área, só que ninguém na área também. Isso é foda também. Mas é porque o Sacha sai bastante tempo ao jogo. É, e ele tem que armar o jogo, porque o meio de campo tá meio que um buracão, às vezes, também. E do jeito que eu te falei, que pra mim um destaque positivo foi o Yuri Alberto, destaque negativo pro Pituca, mas uma partida muito ruim do Pituca. Tem toda a questão do posicionamento, e que eu concordo, eu prefiro o Pituca mais sequado, de primeiro volante, mas, mesmo assim, não justifica a quantidade de falhas técnicas do Pituca. Muitos passes errados, erros de marcação, mas principalmente os passes errados. Algo que a gente não tá acostumado a ver do Pituca. Eu fiquei puto com o Luiz Felipe hoje também, pelas tentativas de entregada que ele dava, mano. Foi um Deus que nos acuda. E a defesa, tipo, no primeiro tempo, tava bem composta, assim. A defesa segurou muito... Sem da chance, né? É, muita bronca a defesa segurou até aqui hoje. E o Luiz Felipe era um dos que mais distoava na defesa. Mas, tipo, comenta aí o que vocês acharam das substituições do Jesualdo também, né? Muita gente reclamou também. O que me... Eu não pude confirmar agora, mas é que o Luiz... O Felipe... Desculpa. O Felipe Jonathan saiu lesionado. Por isso que entrou o Luiz Felipe. Não foi uma opção de entrar por três zagueiros. Foi que o Felipe Jonathan, que tava fazendo uma boa partida, sentiu. E aí entrou... Não tinha nenhum outro lateral esquerdo e acabou entrando o Luiz Felipe. Eu espero que isso seja verdade. Comenta aí o que vocês acharam de hoje, a atuação, a opinião de vocês no geral. E acho que é isso, né? É isso. Se inscreve no canal, segue no Instagram, segue no Facebook, arroba Santos Depressivo. E semana que vem, eu não vou poder ir, mas o Gui vai estar lá representando a gente em Buenos Aires. E rezem. Rezem bastante. Vamos rezar pelo nosso Santos e pelo Gui também. Fazer uma boa viagem. Eu tô de boa, mano. Reza pelo Santos, por favor. É isso aí. Tamo junto. Revem do Pacaembu. E é isso. Torcida aí num público de 20 mil, né? Tipo... 18,6 mil. 20 mil é contato do vendedor de hot dog, jornalista, comissão técnica. Comissão do Palmeiras que tava na visitante. 18,6 mil. 18,6 mil. Tamo junto. Tudo pelo Santos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.